O War of Kings está para chegar no Brasil, o lançamento dele está bem próximo e isso não é novidade, pois em todo lugar na internet que você olhar, lá estará o anúncio de War of Kings, o famoso ROC, é isso aí. Esse jogo está para chegar no Brasil, o novo MOBA. Ele não é tão novo, pois lá fora ele já é um sucesso absoluto, é o maior MOBA da Ásia e do mundo. O jogo é simplesmente gigante. Todos os dias na nossa live, que acontece aqui no canal, de segunda a sábado, a partir de meio dia até as 10 horas da noite, a galera me pergunta sobre esse jogo. Se eu vou jogar e se esse jogo vai ser um grande sucesso e se ele vai destruir o Wild Rift, se o Wild Rift tem um futuro após o lançamento desse jogo. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Então já clica no joinha e comenta aí abaixo qual a sua expectativa para esse game. Estou muito ansioso para ler todos os comentários, então comenta aí abaixo. Fala como você acha que vai ser esse lançamento, você vai jogar, conta para mim, conta aí nos comentários. E não esquece, clica no joinha, se for novo no canal, clica em inscrever-se, tá bom? Bom, para quem não me conhece ainda, sou Jeff Oliver, sou streamer aqui no YouTube de MOBA Mobile. Cara, na verdade eu sou o produtor de conteúdo de MOBA Mobile mais antigo do Brasil. Não só do Brasil, mas da América Latina. Cara, eu estou aqui antes de tudo, antes de existir qualquer MOBA, MOBA que você conhece, eu estava aqui. Eu iniciei no lançamento do Venglore há oito anos atrás, estamos quase completando nove anos. Venglore lançou lá no finalzinho de... cara, no finalzinho de 2014 para 2015. Foi nesse período que eu iniciei meu conteúdo aqui. Foram quatro anos de Venglore maravilhoso, quando eu fui o maior produtor de conteúdo da América Latina. Não só do Brasil, mas da América Latina do jogo. E foi uma experiência maravilhosa, é um jogo que vai ficar guardado no meu coração para sempre. Logo após, fui para o Arena of Valor, onde tive três anos maravilhosos lá no jogo. Foi um streamer oficial do game, cara. Foi uma experiência maravilhosa e o jogo foi incrível. E eu gostei demais de toda a experiência e as amizades que eu fiz no jogo. Joguei durante um período também o Champion Legion. Quem lembra dele? Comenta aí abaixo. Um jogo maravilhoso, uma equipe maravilhosa gerenciando ele. E cara, foi incrível. Eles foram muito atenciosos com os streamers e isso eu acho muito importante para qualquer jogo. Cara, eles foram maravilhosos. Mandaram camisa para mim, kit. E cara, essas coisas, esses pequenos detalhes para mim ganham demais, sabe? A empresa mostrar que se importa com seus produtores de conteúdo. E entender que eles são partes fundamentais e muito importantes de toda a comunidade. Então cara, eu sou eternamente grato a toda a equipe que gerenciou o Champion Legion e o jogo em si. Porque foi uma época muito legal. Atualmente sou streamer de Wild Rift. Já há dois anos, desde o Alpha no Brasil, que eu recebi acesso. E cara, é um jogo que eu amo demais. Eu me divisto demais jogando Wild Rift, o Loozinho. Cara, é um jogo incrível. Eu sou o Grão Mestre de todas as seasons. No Venglories em todas as seasons. E no Arena Ovalo, Mestre em todas as seasons. Eu estou mencionando para vocês aqui sobre esses jogos onde eu produzi conteúdo durante tanto tempo. Só para mostrar a vocês que realmente eu entendo sobre Mobile Mobile. Eu não comecei a jogar e a trabalhar com esse estilo de jogo hoje, há um ano ou alguns meses. São muitos anos, quase uma década. Está se aproximando aí de uma década já. E há muito tempo realmente. E cara, eu já vi muito MOBA nascer e muito MOBA morrer. Eu já vi lançamentos hypados que acabaram flopando. E lançamentos que acabaram sendo um flop, mas depois o jogo cresceu. Não só em questão de MOBA, mas em todo o cenário mobile. Eu entendo bastante por conta de todos esses anos aí produzindo conteúdo. O Edwift é um jogo que está crescendo agora. Eu acredito que ele teve o seu hype. Porém, após o hype, ele voltou a crescer. E imagino que esse crescimento não vai parar por aqui. Então, o futuro do Edwift está mais do que certo. E eu acredito muito no potencial desse jogo. Mas vamos focar aqui sobre o War of Kings. O War of Kings tem algumas características que é muito importante para que um jogo faça sucesso aqui no Brasil. E é sobre isso que eu vou citar agora. Por exemplo, a questão de quão pesado ou leve é um jogo. O War of Kings é um jogo extremamente leve. Isso é muito importante aqui no Brasil. Pois a realidade é que nem todo mundo consegue comprar um celular de primeira linha. Então, a gente acaba comprando a crise de entrada de R$1.000 a R$2.000, mais ou menos. E sabemos que esses celulares não são maravilhosos para game. Muito jogo trava, os não rodam em 60 FPS. Ou acima disso, 120. E acaba lagando bastante. Um jogo leve aqui no Brasil, cara, é muito importante para que possa fazer sucesso, sim. Popularizar, ter o maior número possível, alcançar o maior número possível de jogadores. Então, nisso aí, War of Kings, cara, acertou e acertou muito. Pois é um jogo extremamente leve. Já adiantando para vocês que esse vídeo aqui não é patrocinado, tá bom? Então, não estou fazendo esse vídeo aqui para promover o War of Kings. Apenas estou analisando o que pode acontecer daqui para frente e como será o lançamento desse jogo, tá bom? Compartilhando um pouco desse meu conhecimento de Mobile Mobile de tantos anos aqui no mercado. Bom, continuando, como eu falei, o jogo extremamente leve, ele tem tudo para dar certo. Mas, quase tudo. Bom, mas apenas ser leve não é o suficiente para fazer um jogo ter sucesso aqui no Brasil. E não só no Brasil, mas em qualquer outro lugar do mundo. O jogo tem que ter uma coisa também muito interessante que é diversão, cara. Afinal de contas, esse é o sentido ou iniciativa de um jogo. É te divertir. Tirar problemas na sua cabeça, um dia difícil, fazer você se alegrar, se divertir. Às vezes estressa também, porque jogo de estratégia é multiplayer. Tem disso, acontece, passa raiva às vezes, faz parte de todo jogo. Principalmente jogos multiplayer. A simplicidade do jogo é o que torna ele divertido. As coisas são mais simples e menos frustrantes. E isso é muito legal. A diversidade de heróis e itens também é um ponto positivo do jogo. Então, isso pode fazer com que ele popularize bastante. Então, o Ornalf King traz um jogo leve e um jogo divertido. Agora é o seguinte. Um problema que eu já mencionei em outros jogos no passado. E eles acabaram não dando atenção para isso. E acabou o jogo indo na falência. Foi a questão... Eita calor da gota serena. Niga o ar-condicionado, meu filho. Ah, mano, tá quente. Tá esquentando aqui, bicho. Como eu ia dizendo. Um grande problema é que muitos jogos bons acabaram morrendo por não ter publicidade. E é exatamente nisso aí que eu acho que a equipe do Ornalf King está acertando e muito. Pois eles estão promovendo o jogo em tudo quanto é canto. Eles estão fazendo. Eles estão mostrando o que tem. E a verdade é o seguinte. Você só é lembrado se você for visto. Se não for visto, você é esquecido. E eles... Cara, com certeza eles querem estar em todo lugar. A publicidade do Ornalf King está gigante. Eles estão contratando muitos streamers, muitos youtubers, fazendo bastante publicidade já no pré-registro. Imagina só quando esse jogo finalmente for lançado e após os lançamentos. Quando tiver os primeiros campeonatos e tudo mais. A publicidade, com certeza, eu acredito que vai ser um dos pontos fortes. Eles vão mostrar o jogo. Vão mostrar. Opa, temos esse jogo aqui. Olha que legal. Baixa, testa aí. Tenho certeza que você vai curtir. Cara, isso é muito importante. Eu vi jogos como o Vinglory, por exemplo, acabar sumindo do radar, nunca crescendo. Pois era um jogo que não tinha publicidade. Eles apostavam diretamente na publicidade orgânica. Não que a publicidade de forma orgânica seja ruim, mas vamos concordar. Se a gente quer que o jogo realmente popularize e seja gigante, uma publicidade é necessária. Uma estratégia de marketing ali que acaba atraindo jogadores não só em um momento e depois para, mas de forma constante, é muito importante. Mas, afinal, esse jogo vai acabar com a Drift? No meu ver, não. No meu ver, a concorrência faz com que o outro não possa ficar parado. Pois se um para, ele acaba sendo esquecido. Então, tem que se manter ativo. No fim, o que eu quero dizer a vocês é que, cara, não se preocupem. A concorrência entre esses jogos acaba sendo bom para os jogadores. Afinal, os jogos vão ter que fazer mais eventos, mais publicidade, trazer mais heróis, mais atualização. E quem ganha com isso são nós. Somos nós, jogadores. Para matar a curiosidade da galera da live aí que sempre pergunta, Jeff, você foi contratado como streamer do One of Kings? Vai trazer live, vídeo? Cara, então, família, eu não fui contratado, não. Ainda não entraram em contato comigo a respeito do jogo. Mas, cara, independente se eles vão me contratar como streamer ou não, ou se vão entrar em contato comigo para dizer um Oi, Jeff, tudo bem? Quer jogar nosso joguinho? Quer testar, pelo menos? Cara, independente de qualquer coisa, eu com certeza vou baixar o jogo no meu celular e vou jogar. Se vou trazer live ou não, isso ainda é uma dúvida, mas com certeza vou estar testando e jogando o jogo. E é isso. Estou ansioso para o lançamento do One of Kings. Diz aí, fala nos comentários aí como é que está. Você está ansioso também? Vai jogar o gamezinho ou vai ficar só no AdWrift? Seu comentário é muito importante, eu vou estar lendo todos, tá bom? Então é isso, família. Fique com Deus e até a próxima. Beijão no coração. Tchau. Tchau. Tchau.